Bom dia contra baixo, roda a vinheta E aí rapaziada, bom dia, bom dia contra baixo 11 horas, o bom dia hoje com quem que é, deixa eu ver, é comigo, o bom dia contra baixo foi um projeto que começou ano passado assim de brincadeira Eu queria agradecer todos aí que estão no meu canal, obrigado rapaziada Então vamos nessa né, o primeiro exercício é esse, é em ré né Eu vou ligar a batera, vou fazer uma vez e depois eu vou fazer uns acordezinhos e aí você brinca aí do lado da telinha, tá Foi Eu vou ligar aí, bom dia Eu vou ligar aí, bom dia Eu vou ligar aí 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 Se inscreva. Entenderam? Eu faço o groove e depois vou para uma basezinha e a gente faz um som junto aí, tá? Segundo groove, eu vou usar em sol, tá? Sol, si, né? Dó, dó sustenido, ré, mi, fá, fá sustenido, sol. É um vamp muito legal. Dó, 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 dó. Dó, dó, dó. Dó, dó. Dó, dó. Vai lá. Dó, dó. Dó, dó. Dó, dó. Dó, dó. Dó, dó, dó. Número 3 em si, né? O groove é esse, ó. Tá legal? Tá legal? Vamos lá? Vai lá. Tó, tá legal? Tá legal? Vamos lá? Tô, dó. Tó, dó. Tó. 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 Tó, ó. Tó. Tó, ó. Tó. Tó, ó. Gostaram pessoal do groove maneiro né, com a ajuda do BeatBuddy, o meu baixo demarque. Essa técnica que eu estou usando é o múlti. Você abafa aqui e o som fica... É muito usado hoje, é uma técnica que todo mundo está usando no mundo. Então aproveitem né. Então, tem uma dica. Em 1998 eu gravei esse disco aqui. Quase acústico. Eu, Giba Favelides e Carvalho. Está no Spotify. Esse aqui é um dos meus três preferidos. Eu tenho 36. Então, quem não ouviu ó... Quase acústico hein. Quase acústico. Ele é acústico. Então, me sigam nas minhas redes sociais né, me dá o sininho. Meu canal do Youtube, Bombando, Slap do Zero, meu Instagram né, produção Rita Kifuri né, filmagem e edição Mariana Cascarelli. Eu queria agradecer meus patrocinadores. O Nil, Capcase, Nig, Mendes né, Demarque, Álvaro da Tango. Obrigado. E Ricardes de Itadidas. Esse foi o Bom Dia com Travácio Groove. Gente, obrigado hein. Vamos nessa? Olha só... Vamos lá. Vamos lá.